Senhor, eu preciso do teu carinho porque tá difícil andar sozinho Senhor eu preciso da tua mão pra mudar o meu coração que não encontro uma saída preciso desse amor imenso pra cessar meus medos consertar meus erros muda meu viver me ajude por favor eu quero encontrar a verdade seguir os teus passos para de sofrer pra mudar meu mundo só o teu amor transformar meus dias só o teu amor curar minhas dores só o teu amor teu amor perdão ter felicidade só o teu amor toda esperança está no teu amor que semeia estrelas em cada coração Senhor eu preciso do teu carinho porque tá difícil andar sozinho Senhor eu preciso da tua mão pra mudar o meu coração que não encontro uma saída preciso desse amor imenso preciso desse amor imenso pra cessar meus medos consertar meus erros mudar meu viver me ajude por favor me ajude por favor eu quero encontrar a verdade seguir os teus passos para de sofrer para mudar meu mundo só o teu amor transformar meus dias só o teu amor curar minhas dores só o teu amor teu amor perdão ter felicidade só o teu amor toda esperança está no teu amor que semeia estrelas em cada coração pra mudar meu mundo só o teu amor transformar meus dias só o teu amor curar minhas dores só o teu amor teu amor perdão ter felicidade só o teu amor toda esperança está no teu amor que semeia estrelas em cada coração que semeia estrelas em cada coração em cada coração que semeia estrelas em cada coração em cada coração em cada coração em cada coração que semeia estrelas